Música Estamos no LACEM que atende a vigilância em saúde e esta é a sessão de virologia onde estão sendo realizadas as análises do coronavírus. Música A primeira etapa é o recebimento de amostras na virologia. Elas foram recebidas no recebimento do LACEM e são recebidas na virologia. Então, a partir daí é que conta o tempo para a realização do exame. A etapa seguinte é a extração do material genético do coronavírus. Então, segue para uma outra sala, uma área limpa, uma área adequada, para iniciar o processamento de extração do material genético. Ela vai ser submetida a reativos, a centrifugações e a etapa de extração do material genético do coronavírus. E a terceira etapa é a de detecção do vírus que é no termociclador em tempo real, onde ela vai colocar reativos que vão detectar se existe vírus na amostra do paciente. Nessa etapa, o material genético do vírus, ele é então identificado na amostra, caso ela seja positiva, e na forma de um sinal luminoso, luminescente aqui no equipamento. Aqui, com duas curvas, dois sinais, duas curvas de amplificação representam um paciente positivo e um paciente negativo, a gente tem ausência de curvas de amplificação. O LACEN tem capacidade de realizar 60 a 100 amostras por dia. Pode levar de 24 a 72 horas a liberação, a finalização do exame. Só são testadas amostras de pessoas que apresentaram febre acompanhada de outro sintoma, como tosse, coriza ou dificuldade ao respirar. Essa mesma pessoa também tem que ter estado fora do Brasil nos últimos 14 dias.